Cansei, já não dá mais pra mim, parei Eu sei que pode estar chegando ao fim, te avisei Abri seus olhos, mas não quis entender Ciúmes não tem nada a ver Cansei, já não dá mais pra mim, parei Eu sei que pode estar chegando ao fim, te avisei Abri seus olhos, mas não quis entender Ciúmes não tem nada a ver Dá um tempo, eu preciso refletir Não foi isso que um dia eu sonhei pra mim Preciso de paz, tenta entender Olha pra dentro de você E vai buscar lá nas lembranças o amor Esquece as mágoas, tira do teu peito a dor Sempre te amei Todo mundo tá sabendo que eu não estou feliz O que aconteceu, tinha tudo pra dar certo Mas a vida é assim, o culpado não fui eu Todo mundo tá sabendo que eu não estou feliz O que aconteceu, tinha tudo pra dar certo Mas a vida é assim, o culpado não fui eu Cansei, já não dá mais pra mim, parei Eu sei que pode estar chegando ao fim Te avisei, abri seus olhos mas não quis entender Ciúmes não tem nada a ver Cansei, já não dá mais pra mim, parei Eu sei que pode estar chegando ao fim Te avisei, abri seus olhos mas não quis entender Ciúmes não tem nada a ver Dá um tempo, eu preciso refletir Não foi isso que um dia eu sonhei pra mim Preciso de paz, tenta entender Olha pra dentro de você Vá buscar lá nas lembranças o amor Esquece as mágoas, tira do teu peito a dor Sempre te amei Todo mundo tá sabendo que eu não estou feliz O que aconteceu, tinha tudo pra dar certo Mas a vida é assim, o culpado não fui eu Todo mundo tá sabendo que eu não estou feliz O que aconteceu, tinha tudo pra dar certo Mas a vida é assim, o culpado não fui eu Cansei, já não dá mais pra mim, parei Eu sei que pode estar chegando ao fim Te avisei, abri seus olhos mas não quis entender Ciúmes não tem nada a ver Cansei, já não dá mais pra mim, parei Eu sei que pode estar chegando ao fim Te avisei, abri seus olhos mas não quis entender Ciúmes não tem nada a ver Cansei, já não dá mais pra mim, parei